Escutou aí pessoal? Ah, tá gravando assim Ah, começou com a mentira logo cedo Falando que ia pegar o maior peixe do corvo Bora ver quem quer pegar o peixe maior então Então galera, nesse vídeo aqui ó Vamos começar aqui uma Valendo açaí Ah, aqui valendo o que rapaz? Beleza, beleza então, beleza Nesse vídeo aqui ó, vamos fazer uma pescaria aqui É, tamo aqui no meio dessa braquiarela Vamos chegar ali no corguinho Pra poder pegar umas iscas, umas trairinha, uns corró E aí depois vamos descer lá pro corvo Ai diante, esse pó de fogo me grudou aqui Aí depois vamos descer lá pro Pro corvo dos trairão Vamos ver o que que aparece pra gente lá hoje Vai ser trairão, piabanho, os dois Surubim Faz tempo que eu não pego um surubimzinho aqui ó Tô Tô querendo pegar um Mas o bicho é É difícil Olha galera, por onde a gente anda Por onde a gente anda aqui ó Pegada aí de anta Aqui E na frente Assim vai lá pelo Trierinho Olha, essa daqui acabou de pisar Olha a marca da botina Mas aí galera Olha o trieirinho aqui Que ela passa aqui ó E vai indo por aqui Ela anda aqui tudo Olha a bichona aí Tá puxando Ah, enganchou, enganchou, enganchou Bicho, pega né O bichinho é bom de briga, ó Ó, ó Aí galera Tamanho do molequinho Tava bom de frito isso daí Tava bom de frito mesmo, ó Coloquei um anzolzinho Seca poço, mosquitinho E um piau aqui Mostra ele de lado aqui pra vocês Lembrando que eu vou Vou acertar no meu ponto de peça Arrancar a bicheta aí Aí Vamos levar isso aqui Se não pegar Outra isca Vai ele de isca Se pegar outra isca A gente leva ele mesmo assim Pra almoçar Beleza Bicho briga, ó Esse aqui é até maior Olha aí galera Peguei mais um Outro piauzinho É, até agora Quem foi que pegou o maior peixe? Não, a aposta é lá no poção, né? Não, a aposta é quem pegar o maior peixe Galera, eu falei Joga lá no escurinho Aí ele foi Jogou no escurinho Ele tá usando meu ponto de peça É, né? E eu tô aqui, ó No lugar ruim Que rapelzinho Eu só sei de uma coisa No almoço eu já tenho carne Vou pegar um Onde ela jogou o anzol dela lá, galera? Que invejoso No meu lugarzinho Que invejoso Puxa bem Que ela não é muito grande Puxa, vai, vai, vai Escapou bem aqui Que droga Olha a cara De decepção Rô, pula, vem e pega ela Que droga, velho Não tá aí ainda Uh, olha a cara Falei, foi puxada, viu? Falei, foi puxada, viu? Você filmou isso? Pega, ela me chupou pra se tocar Olha, o passe é nato Ai, Josh Aí, fala isso em sério É, tem que garantir isso, hein, galera Acho que é o Mario Girou o bolo aqui, garota Puxou o peixe dela Comia a linha Com tudo E aí, galera Yes, yes Essa daqui, né? Aí, galera A moleque Mini trairãozinha Uns 5kg Esse daí, ó Então é isso aí, galera Com essa daí Acho que já tava bom de risco Vamos lá pro coco grande agora Top demais Olha, André As daqui não são grandonas Igual as daí, não Mas é bom também Show demais Nossa senhora Esse é trairão Tá dando umas cabeçadas Boa Mas ele tá vindo pra cá Pega lá, pega lá Deu um salto ali Vem cá, bichão Sai da raiz Sai da raiz Vem pra cá Ah, moleque Calma, bichinho Bora Vem cá, bichão Bichão bonito Vem cá, bichão bonito Tá na mão Agora sim Já tá longe da beira da água Aí, galera Primeiro de hoje Top demais Por enquanto Tô ganhando um açaí Só lembrando Aí, que show Top, top galera A Amanda tá brigando Com a piaba Pra cular Aquela tá lá longe Não dá nem pra ver Mas já puxou pra fora Olha aí, galera Até que a bichinha É média Voltar pra lá Pra ver se eu pego mais Ó Tá puxando Começou a puxar Tá Opa Parece que é É não Tá correndo muito rápido Mas é forte Nossa É Vixe, enganchou no pau aí, ó Não Vai daí, vixe Vixe, parece que capou Não, se capou não Tá saindo Cuidado Tenta pegar na linha aí Tenta pegar na linha Vixe, Maria Tá pegando na linha Ó Não, não De jeito Não vai Morre ela De jeito Não vai dar certo não Pera aí Que eu vou por aí Ele parece que tá bem Bem pego Aham Que ele tá embolado Na Onde eu acho Eita, lasqueira Ele tá forte ainda É O alicate Tá aí De pegar Lá Lá em cima É Zé Pingela mesmo É Galera Esse aqui Dá um trabalho Bom agora Maria Manda vai incorrendo Ali perto de um mantelo Muita lasqueira Parece que Vai ter neguinho Que vai ter que pagar O açaí mesmo Ó galera Calma Trairãozinho Calma Meu bichinho Menininho do papai Vai Vai A Fala Lásqueira Tá engaixado Nessa raiz Bem aqui Galera Olha o bichão não é tão grande não é mais ou menos consegui aqui amor vou pegar até outro peixinho aqui junto deve ser deixa eu te dar um nó aqui nessa raiz tá bem preso cadê o peixe? é o candiru será que é o candiru? esse bicho é feio da gota é mesmo é feio entra no canal entra no canal que nem diz o anjo entra no canal e se inscreve segura aí a vara vou pegar esse bicho feio aqui olha que é nóis saindo sangue é porque ele bebe ele tava no tranuco ai ele chupou saindo trairão ai galera eu peguei pegou mesmo agora pra segurar ai galera mais um e o açaí ai olha como é que tava lá o que? quase que tu perde teu peixe nossa senhora soltou o snapzinho rapaz bonitão bicho top isso ai galera bora caçar mais hoje tu só tá pegando trairão mas moço bom demais tá com saudade é olha galera o candiruzinho velho o bicho tava cheio o bicho tava cheio tava com buchão agora ficou bem fininho velho cuspiu o sangue todo do trairão safado vou soltar ele vou soltar ele tá dentro da água parece um candiruzinho curar a quebra ai vai lá uma cobrinha mesmo vamos embora isso ai galera bora caçar mais então é isso ai galera limpar o caminho que é pra quando eu vim tá bom pra passar esse ai foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like aí compartilha com os amigos deixa o comentário aí embaixo também então valeu tamo junto e até o próximo vídeo falou